Oi meus amores, tudo bem? Vou iniciar mais um vídeo aqui pra vocês, mas eu resolvi fazer uma coisa diferente Trazer vocês bem pra perto, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês É... às vezes, né, hoje é dia... que dia que é hoje, filha? Dia 18 Hoje é dia 18 de dezembro, e às vezes a gente acha que chegou em dezembro, o ano acabou Deus não agiu na nossa vida, nada aconteceu, o meu ano foi uma porcaria, nada aconteceu Então, já é 18 de dezembro, e nada mais vai acontecer, né? Isso é o que a gente pensa, né? Eu não sou diferente de vocês aqui, né, do outro lado da câmera Sim, corre sangue nas veias, né? Eu choro, eu sofro, eu dou risada Eu sou que nem vocês aí do outro lado, e às vezes me pego pensando também Nesse tipo de coisas, né? Então, quem me acompanha já sabe as coisas que eu já passei aqui Que meu marido ficou desempregado há dois anos Que a minha vida ficou muito, muito, muito difícil E que Deus vem, ao longo do tempo, aí, restaurando a nossa sorte, né? Fazendo, trazendo à existência coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer E tenha acontecido Então, se você não sabe tudo o que tá acontecendo Eu sugiro você voltar um pouquinho aí no canal Tem bastante vídeo aí de coisas que Deus tem feito na nossa vida E que, às vezes, eu até desacredito de coração E eu tinha um plano há bastante tempo, né? Quem me acompanha já perguntou várias vezes E esse plano foi mudando aí ao longo dos vídeos, né? De fazer uma mudança na minha casa De uma coisa que, assim, não me incomodava E de um tempo pra cá começou a me incomodar Porque me atrapalha muito, né? Consome muito do meu tempo O tempo no qual agora está bem escasso, né? Não que o Arthur veio pra atrapalhar Mas ele veio pra somar as nossas vidas E com essa soma eu preciso E eu quero ter tempo de qualidade pra ele também E pras crianças, né? O ano que vem um vai estudar de manhã, o outro vai estudar tarde Então eu vou ter que me redobrar aí Muito mais, né? Isso pra mim é uma honra Porque eu abri mão de uma profissão Pra poder ter tempo pra cuidar deles E eu não posso nunca reclamar Não posso nem questionar nada Eu tô aqui pra isso E aí com isso o tempo vai ficando escasso E essa situação começou a me consumir um pouco Porque, assim, o que eu poderia fazer em 30 minutos, 40 Às vezes eu demorava 2, 3 horas pra fazer Porque era necessário e era preciso, né? Então eu vou mostrar pra vocês Que antes de terminar o ano, Deus faz E ele não precisa de muito pra fazer, não Quando ele quer fazer, você dorme No problema, você dorme ali pensando no que você quer fazer Ou dorme com aquele problema pra resolver E quando você acorda, o Deus dá a solução Ele dá uma luz Enfim, as coisas acontecem E aconteceu do lado de cá Sim, vamos mudar mais um ambiente aqui da nossa casa Vamos mudá-lo completamente E eu vou mostrar pra vocês Que as mudanças já começaram a acontecer Sim, gente, nós vamos mudar o nosso quarto todinho Esse guarda-feira Esse guarda-roupa aberto Que nos trouxe tanta alegria Foi um sonho Realmente era um sonho que eu tinha De ter um guarda-roupa aberto Estilo closet, né? Com tudo exposto Eu tentei sempre manter a organização Então, assim, graças a Deus Bastante gente falava Nossa, cara, é aberto Mas tá sempre organizadinho Sempre arrumadinho Confesso pra vocês que não foi fácil manter, né? Eu tenho ele mais ou menos há uns 2 anos Eu não me recordo, gente O tempo que eu tenho ele Ou um pouco mais Eu já comprei ele de segunda mão, né? Ele já veio de segunda mão pra gente Ele era realmente um closet na casa da pessoa E quando ele veio pra gente A gente transformou ele em guarda-roupa closet E assim, me trouxe muitas alegrias Muitas felicidades Mas agora, gente Tá demandando muito do meu tempo Então assim, essa semana eu peguei Pra fazer uma faxina no quarto Não é só limpar o chão Trocar roupa de cama Ajeitar aqui o cantinho do Arthur É fazer faxina dentro do guarda-roupa Você aí do outro lado, gente Quanto tempo você demora pra fazer uma faxina Dentro do seu guarda-roupa? Por ano Geralmente você faz uma faxina dentro do guarda-roupa Aí uma vez por ano Duas vezes por ano Ou, sei lá, não faz no ano Enfim Aqui, se eu fizer faxina toda semana Eu tenho que faxinar o meu guarda-roupa inteiro Que não é pequeno Então assim, tava demandando muito do meu tempo E Deus abriu a porta Deus preparou Que a gente comprou um guarda-roupa Branquinho Lindo Do jeito que eu queria Gente, eu tô numa vibe aí Mais clara A gente vai mudando, né? Eu já falei isso pra vocês em vários vídeos E quando a gente muda por dentro Algo se transforma por fora E realmente aqui em casa tá ficando tudo mais branquinho Tudo mais Mais centradinho, né? E aí a gente comprou um guarda-roupa Que vai pegar Eu vou mostrar pra vocês ainda Mas vai pegar todo o paredão ali branco Vai caber tudo que eu tenho? Eu acho que não Mas eu vou doar muita coisa, né? A gente tem que se apegar somente a Deus E as pessoas, né? Nem tantas pessoas Mas assim, as pessoas que a gente Que são importantes pra gente Então a gente se apega A coisas, elas vêm e vão E mesmo porque o dia que eu morrer O dia que eu não fizer mais parte dessa terra Tudo isso aqui que vocês estão vendo Vai ficar aí Eu não vou levar nada O máximo que eu vou levar uma roupa Que vai no meu corpo E infelizmente nem eu que vou escolher Então, né? Pra quê? Ficar se apegando E nós já, né? Esse guarda-roupa Ele vai trazer alegria e felicidade Pra casa de uma outra pessoa O que me traz mais alegria, né? Porque não vai ser jogado fora Não vai ser nada Enfim Vai trazer alegria de uma pessoa Que realmente também queria ter Um closet na casa dela Então essa alegria vai passar Pra uma outra pessoa E eu tô muito feliz E muito grata a Deus Porque ainda é 18 de dezembro E Deus ainda está fazendo Então se Deus não fez na sua vida ainda Eu estou usando esses seis minutos Do meu vídeo Pra dizer que Deus ainda faz Ele ainda faz milagre Ele ainda faz acontecer E pra ele agir, gente É só ele piscar, né? Eu jamais imaginei Trocar o meu dormitório agora Eu troquei a cama Vocês sabem, né? Eu tenho dividido o quarto com o Arthur E pra mim tem sido uma honra Ter o meu filho aqui no meu quarto Isso não tá me atrapalhando em nada Mas essa questão de poder tirar Que eu vou tirar essa peça aqui Então já vai me dar um espaço mais amplo Eu vou... A gente comprou um guarda-roupa Ele é um pouquinho mais estreito E ele é branquinho Com portas Então vai dar aquela sensação de amplitude Nós vamos pintar o quarto inteirinho de branco Talvez aqui na parte da cabeceira A gente coloque um tonzinho de cinza Mas algo bem clarinho Esse tecido vai sair, né? Da cabeceira Infelizmente eu gosto muito Mas ele tá só na parte da cabeceira Então a gente vai tirar essa parte E vai tirar o L do guarda-roupa Então vai ficar... O lilás que tá atrás dele Vai ficar aparecendo Então não tem porquê deixar Uma parte com tecido Outra parte sem, enfim E a parte do Arthur A gente também ia tirar a parte do tecido Mas o Clayton não quer tirar Ele acha que faz parte da decoração dele A gente acabou de montar aqui o cantinho dele Então a gente vai manter essa parte Eu só vou completar ali o cantinho Eu vou mostrar pra vocês Mas a gente vai manter aqui o chevron do lado dele No tour do cantinho dele Que inclusive já tem aqui no canal Meia dúzia de pessoas criticaram Disseram Ai, mas você... Teve gente que disse que eu ia deixar o meu filho louco Com o chevron, né? Que ele ficaria pirado da cabeça Muito pelo contrário Quando eu ponho ele ali pra trocar Ele vira pra parede E ele fica encantado Ele fica conversando, sabe? Não sei Se ele gosta, enfim E é isso aí, gente A nossa casa tem que refletir tudo aquilo que a gente traz Dentro do nosso coração E eu tô muito feliz E muito grata a Deus Porque eu não sou nada Eu não sou ninguém Quando eu olho, às vezes, pra dar onde eu vim Né? E olha que eu nem cheguei lá A lugar nenhum Eu nem sei onde eu quero chegar Eu só sei que eu quero chegar E vejo tudo que Deus fez na minha vida Sabe? Um ano que eu comecei tão bruscamente Sabe? Um ano meu marido desempregado Eu grávida Passei por momentos muito difíceis na minha gestação E encerrar o ano assim Né? Dia 1º Em nome de Jesus A gente vai acordar E vai estar com tudo branquinho Tudo bonitinho Porque não é honra pra mim Não é honra pra gente A gente não é rico Né? Não é as nossas posses Mas é a oportunidade que Deus nos dá, né? Estar na hora certa No lugar certo E fazer a coisa certa Então Chega de blá 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 Mas eu precisava falar isso pra vocês Esse vai ser só o primeiro vídeo, tá? Que eu vou começar A gente já começou ontem à noite a tirar as coisas Amanhã de manhã Hoje é quarta-feira Quinta-feira de manhã O montador vem Pra desmontar esse dormitório Pra pessoa que vai ficar com ele Vim buscar E aí ele vai montar lá na casa dela E aí vai vir o pintor Vai pintar todo o quarto E então assim Tá super corrido Mas eu não podia deixar de gravar pra vocês Então Deixa eu mostrar pra vocês Como já tá Bom pessoal Não se espantem com a bagunça Né? Porque a gente precisa desorganizar Pra organizar Então tem bastante baguncinha aqui Então aqui desse lado Deixa eu abrir aqui a janela Pra entrar uma luz Ó Aqui a gente já começou a esvaziar Né? Já tirei os meus sapatos Aí só precisar tirar A parte dos cabelos Mas eu vou deixar pra tirar Amanhã de manhã Antes do montador chegar Porque aí eu quero deixar tudo bonitinho Porque depois eu só encaixo no outro As peças que vão ficar Né? Aí ali em cima Só tem aquela caixa de maquiagem Ali ó Deu uma quebradinha Porque tinha o vazamento ali Mas a gente já vai consertar Vai ficar tudo certinho Então de todo guarda-roupa Todo, né? Monta, desmonta Ele foi readequado aqui no nosso quarto Só essa partezinha aqui Que danificou Mas é tranquilo Porque é tipo um L Se a pessoa quiser Ela só tira essa parte E aí, sabe? Encerra ali Então dá tudo certo E é isso E ó Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês Ó Eu já dei uma limpadinha Mas aqui ó Tá vendo ó Como pega pó, gente Ó Eu acho muito legal a ideia do closet Eu já sabia que isso ia acontecer Mas quando a gente quer muito uma coisa A gente acaba pagando preço por ela, né? E eu consegui manter aí Esse tempo que eu tive com ele Só que agora pra 2020, gente Eu quero ter mais tempo de qualidade Eu quero produzir mais Principalmente pro meu trabalho Então pra isso Eu preciso otimizar algumas coisas E a troca do guarda-roupa foi esta Tá? Aqui, como eu falei pra vocês A gente vai tirar Esse tecido Mas ele tá intacto Tá vendo? Eu já fiz uns testes ali em cima Não dá pra vocês verem Que eu coloquei de volta Então eu vou tirar essa parte aqui Vou reaproveitar Aí provavelmente a cama ainda vai se manter aqui A prateleira, a decoração Essa parte aqui eu não sei se eu vou O que que eu vou fazer Vou voltar o meu criado mudo pra cá, né? Aquele de tonel que eu já tinha Que eu amo demais Que é desse Instagram E que eu vou deixar pra vocês Eu amo ele Eu tava sentindo muita falta De ter esse apoio aqui Do meu ladinho Aí eu vou ficar com essa parte aqui Vazia Eu não sei se eu ponho Minha poltroninha aqui Enfim Vai ficar um hallzinho Mais tranquilo aqui O que já é, né gente? Assim, não é uma questão Muito Ai, vai ficar muito espaçoso Mas vai ficar mais agradável O ambiente Entendeu? Então assim Vocês veem Vai sair todo aquele L Ali tá uma zona, tá gente? Porque a gente já começou a mexer mesmo Tá vendo? O Cleiton embalou Uns edredons ali As gavetas dele Ontem à noite ele já esvaziou Ali eu vou mexer agora Então tá vendo? Eu não vou ter mais esse L Então onde tá essa blusa azul Vai entrar, né? O guarda-roupa ali Então eu vou ter todo esse espaço aqui Que eu posso afastar a cama Um pouquinho mais pra lá E ter mais espaço livre aqui Pra acesso Acesso à sacada e tudo Então a gente vai pintar tudo ali, né? Porque o tecido tá só aqui Aí o que que eu vou fazer? Aqui em cima Onde tá essa parede verde Ó, tá vendo? Eu não continuei o tecido do Arthur Que não era do Arthur Agora é É por conta do guarda-roupa Tá vendo? Não dava pra encaixar ali Então como ele vai sair Eu vou continuar ele aqui, né? Tudo E aí o restante a gente vai pintar tudo de branquinho Então nesse momento Nós vamos manter o chevron Que é um pedido do Cleiton E eu tenho que respeitar Porque afinal de contas Ele divide a casa comigo E divide também as decorações da casa Então a gente vai manter Mas vai ficar bem legal Porque imagina tudo branquinho aqui do lado E só o chevron Que eu acho que combina super Com o tema do quartinho Do cantinho do Arthur, né? Então é isso, gente É assim que vai ficar Então hoje a princípio Esse vídeo eu vou esvaziar aqui tudo Vou separar as coisas pra doar E eu tô muito feliz, cara Eu tô muito feliz Acho que eu tô muito mais feliz Assim, por dois motivos Primeiro porque esse guarda-roupa Ele vai pra casa de uma pessoa Que queria muito ter um closet Então isso pra mim já é 75% da minha felicidade E o restante é porque Eu creio num Deus grandão Que ele realiza sonhos Tipo até aquele sonho Que a gente só tem na mente Não passou nem pro caderno Eu ia passar pro caderno de 2020 ainda Sabe? Eu tô esperando chegar o meu planner Pra eu poder, sabe? Listar as minhas coisas E a primeira seria da lista pra 2020 Trocar o meu guarda-roupa E Deus faz como ele quer, cara Ele age a hora que ele quer E eu não vou cansar de falar Então nesse vídeo Se vocês me verem falando de novo Que Deus faz É porque eu realmente acredito Se você não acredita Se você não quer ouvir que Deus faz Esse não é o canal pra você Porque aqui eu falo de Deus mesmo E se eu tenho condição É porque ele é E eu não sou nada E ele é tudo Tá bom? Então, bora começar Aqui já tá ok Não vou deixar Só vou escolher ali depois O que fica e o que sai E eu vou começar a mexer ali Na parte das calças jeans Vou ver o que ainda me serve E o que não me serve Ali tem calça molinha Calça social Ali as gavetas do marido Aqui são minhas gavetas Onde eu tirei bastante vestidinho Sabe? De usar em casa Tirei metade Já mandei embora E é isso aí, gente Bora começar Bom, a gente vai começar A tirar as coisas aqui Já separei esse saco aqui, ó Pra pôr as coisas que eu quero doar E o Kai foi buscar um saco preto pra mim Pra eu colocar as coisas que vão ficar Antes que vocês me perguntem A Arturzinho tá lá na minha mãe Né? Entre uma mamada e outra Ela tá cuidando dele pra mim Porque é muito pó, né, gente? Então é melhor deixar ele lá Então Vamos começar aqui Porque a batalha vai ser longa Que nem disse a minha amiga Jéssica Beijo, amiga Te amo Vamos que vamos, né? A gente vai esvaziar ali As duas partes, né? Então deixei as que eu quero Que fique, né? De calça jeans Que ainda me servem E que possivelmente servirão E aí eu já separei aqui, ó Como a gente guarda coisa Que a gente não usa há um tempão, né, gente? Essas calças tão tudo novinha, ó Se eu usei muito uma vez Duas Só que ficar guardando pra quê, né? Calça jeans ali Então eu já separei aqui E agora eu vou mexer ali Naquelas gavetas, gente Ali Que o bicho pega Inclusive essa caixa aqui São as coisinhas do Arthur Que eu já tô separando também Então eu deixei ali Pra facilitar, né? Tô tirando aqui Às vezes eu vou pôr nele Não serve, eu já ponho ali Mas ela não vai poder ficar ali, né? Então eu vou mexer naquelas gavetas ali, gente Ali tá um ninho de mafagafagos Com 199 mafagafinhos Em cada gaveta Então vamos que vamos Porque Já venci uma parte ali Agora ali em cima Tá uma zona Vamos que vamos Música 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 Bom pessoal, deixa eu atualizar vocês Já esvaziei tudo ali Só tem aquela caixa de maquiagem Pra tirar Desse lado aqui Já tirei praticamente tudo Ali é coisinha pra guardar Tá vendo essas caixas aqui A gente vai colocar ali no chão da sala Ali são algumas blusas do Clayton Ele precisa ver o que ele quer O que ele vai doar Ele não chegou ainda Ali tem uma baguncinha Que eu ainda vou tirar Ali em cima também Tô esperando ele chegar pra mexer E eu mostrar pra vocês Como que tá a minha sala Atualmente Gente, ó Olha Olha isso, gente Mas assim Tá uma bagunça organizada, né Vocês podem perceber Deixa eu só baixar aqui a TV Ó Aqui eu coloquei os cabelos Eu não, né O Kai me ajudou Então ali tá misturado Roupa minha e do Clayton Aí aqui nesse saco É roupas do Clayton É aqui embaixo Aqui tem roupa minha Ali tem roupa do Clayton Aquela caixa ali É roupa minha Aí aqui tá o carrinho do Arthur Que eu cobri com esses saquinhos Pra não pegar pó E aqui são as roupas de doar Uma parte eu já doei Já, né Todas do Clayton eu já doei Pra um senhorzinho aqui da rua E aí tamo aí Né Ainda tô separando ainda algumas coisas Na verdade Eu acho que pra finalizar mesmo É O que vai ficar O que vai Vai ser mais na hora de organizar mesmo, né Mas eu já tirei bastante coisa E tá tudo aqui praticamente, né Aí eu só vou dar uma pausinha agora Tive que parar várias vezes, né Pra atender o Arthur Graças a Deus a minha mãe tá me ajudando Porque assim Dá pó, né Não tem jeito E aí agora eu vou dar uma pausa Esperar o Clayton chegar do trabalho Pra ele me ajudar a finalizar Aquelas coisas de caixa Ali de cima do guarda-roupa e tal Então continue aí comigo Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em várias vezes Provavelmente sim Porque tem bastante etapas, né Então já se inscreve aqui no canal Pra você não perder Acompanha no Instagram Deixa o like do amor Porque aí você não vai perdendo nada Das novas etapas que vão acontecendo por aqui Então vou dar uma pausinha agora E depois eu volto falar com vocês E depois eu vou dar uma pausinha agora 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 E depois eu vou dar uma pausinha agora